Na terceira posição dos tópicos que mais caem em biologia na prova no Enem, está o meu conteúdo preferido, que é o tópico de botânica. Dentro desse grande conteúdo, o que é importante você saber e se preparar para essa prova? Primeiro, conhecer as características específicas de cada grupo vegetal, que são apenas quatro, briófitas, pteridófitas, gimnospermas, angiospermas. Lembrando que há diferentes níveis de complexidades e estruturas de cada grupo, em que as briófitas possuem as características mais simples e as angiospermas as estruturas mais complexas. Já que as angiospermas possuem essas diferentes estruturas, é importante que você saiba o que é exclusivo desse grupo, que são as flores e os frutos que armazenam as sementes. Dentro das flores, é importante que você saiba como acontece o processo de reprodução sexuada. Então, ali na flor tem estruturas que vão participar desse processo. E para isso, muitas vezes, a planta depende de outros seres vivos. Por exemplo, há borboletas, pássaros, que acabam estabelecendo uma relação ecológica, que é o tema número um do Enem. Ainda na parte de botânica, é importante você conhecer a estrutura da célula, que tem uma particularidade, porque há uma estrutura chamada cloroplasto, que vai realizar o processo de fotossíntese e também vai interferir no equilíbrio ambiental. Então, se liga aí e se prepara no tópico de botânica.